Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Vamos falar agora a respeito de investimento. Qual a principal função do investimento em um processo de tornar uma startup mais competitiva no mercado? Em qual fase uma startup deve estar olhando para a questão do retorno versus investimento? Porque falar de investir em startup é quase que investir a fundo perdido. Como que é essa relação de assertividade quanto aos investimentos? Sim, é uma excelente pergunta, André. A questão do investimento em startup é a questão de dar oportunidade que uma nova ideia viaje, que uma tecnologia tenha capacidade de chegar ao mercado, que tenha uma função, que tenha uma missão de mercado de muito valor. E isso é possível porquê? Porque existe investimento que assume risco. E sem a solução desse risco, provavelmente, muitas das ideias da criatividade, muitas das tecnologias desenvolvidas no mundo, não teriam capacidade de rapidamente chegar ao mercado como nós as vemos chegar ao mercado. Vejam até agora a situação Covid com o desenvolvimento de vacinas. E por isso há muito trabalho, há muito investimento que vai para desenvolvimento de produto, de testes iniciais, de entrada no mercado, de desenvolvimento, de presença global. E isso é possível porque há quem queira assumir risco. Daí o investimento. Sem investimento, provavelmente, muito do desenvolvimento, ou do ímpeto para desenvolver novas oportunidades e chegar ao mercado, não seria possível ou teria muitas dificuldades. Por isso, é essencial haver esta predisposição para assumir riscos, que as coisas vão correr muito bem e para que, eventualmente, haja algum tipo de vicissitudes. Este é o risco assumido pelo investimento. Perfeito. Ou seja, dentro da questão de investimento versus retorno, eu acho que tem um pouco do feeling, não é, João? De você ter aquela perspectiva de olhar um empreendedor fazendo pitch e você está investindo dinheiro não no projeto. E, muitas vezes, o dinheiro é investido na pessoa. Estão falando besteira? Não de todo, André. Repare, nós, quando estamos a olhar para uma oportunidade potencial, e muitas do investimento, por exemplo, que faço aqui com o Portugal Ventures, é de oportunidades numa fase muito inicial, isso significa que não tens muita história para onde olhar na empresa. Tu não vais olhar para balanço. Tu não vais olhar para projeção em números. O que tu vais fazer é acreditas que aquela equipa tem o conhecimento, tem a vontade, tem a atitude certa, quer executar, tem ambição, tem uma boa relação potencialmente contigo, percebe os desafios, e depois tens a oportunidade ela própria, em que tu vais viajar com o teu conhecimento, com o conhecimento de outros, com as tuas intuições, e vais dizer assim, há aqui uma possibilidade, vamos explorá-la. Perfeito. E dentro disso, João, você percebe, eu não digo receita de bolo, mas existe uma forma de você ter alguns passos que viabilizem, ou melhor, potencializem mais o resultado, porque eu vejo que muito startup muitas vezes se perde no início, não pelo projeto, mas com briga entre sócios, ou não sabe trabalhar o investimento. Então dentro disso, tem algum passo a passo que pode evitar problema, ou até pode ser mais assertivo? Sim, eu diria que passa, e nesses casos, que são casos que nós conhecemos bem, André, de situações que lesam a possibilidade, que danificam a possibilidade, aquilo que nós sabemos é que, para nós termos sucesso neste percurso, tem que haver uma liderança muito forte, mas essa liderança é uma liderança humilde, é uma liderança que escuta, que procura, que é flexível, que testa, que experimenta, que vai procurar alternativas, que gera essas alternativas, que constrói algum tipo de relação dentro da sua equipa, com a sua equipa, com os seus investidores, que permite que mesmo em situações de tensão, mesmo em situações de divergência, seja possível haver um denominador comum. E mesmo quando há situações de limite, e repara, André, já passei, como deves imaginar, já tenho essa experiência também, as situações que vingam e que acabam por ser sucessos da empresa, são situações em que, mesmo na forte divergência, houve a possibilidade de procurar algum tipo de pessoa, entidade, um investidor, muitas vezes, que serve para dirimir estas diferenças e encontrar uma solução. Mesmo que essa solução, e algumas vezes é essa, seja convidar a que alguns possam ter que se afastar de alguma forma da liderança do projeto, por exemplo. Perfeito. Então, dentre os pontos, flexibilidade, liderança, comunicação, passa também por questões dos soft skills, né? Então, não é somente desenvolver questões técnicas, a habilidade de desenvolver a programação ou tecnologia, mas eu acho que a questão dos comportamentos acabam sendo um dos pontos de destaque também. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos e também em Israel e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. E aí